Um motorista foi preso depois de bater o carro de passeio em um caminhão carregado com gás de cozinha no centro da cidade de Goiães. O curioso foi a facilidade em que a polícia encontrou o causador da batida e o carona que fugiu do local, né? A repórter Alessandra Garcia está chegando ao vivo para contar detalhes. Os meninos estão chamando aqui de fujões. Você que vai falar sobre isso aí, Alessandra? Ô Nico, essa ocorrência era para ter sido uma ocorrência tranquila, uma ocorrência de trânsito, sem muita gravidade, com envolvimento de dois carros. Só que não, não foi. Foi uma ocorrência cheia de surpresinha ali para a polícia militar que foi lá fazer, né? Foi lá investigar aquela situação. Foram dois carros envolvidos, um carro, um caminhão de gás e um carro de passeio. Esse carro de passeio foi abandonado daí, o pessoal está falando que são os fujões, né? Esse carro de passeio foi abandonado ali no centro de Goiães, foi na avenida Milton Campos, essa colisão sem gravidade. A polícia quando chegou lá não encontrou os condutores desse carro de passeio, então foi averiguar ali a situação e começou a sentir um cheiro forte, né? Um cheiro típico da maconha. E então suspeitaram de que havia algo a mais ali naquela situação e então fizeram uma busca no veículo e encontraram seis tabletes de maconha, encontraram dois deschavadores, que são uns utensílios utilizados ali para o preparo da droga na hora do uso, encontraram também um rolo de cabo e para ajudar o veículo ainda estava com a documentação atrasada. A polícia então puxou ali imagens de câmeras de segurança daquela localidade e localizaram dois suspeitos, né? Dois homens suspeitos, um de 23 anos e também um adolescente de 14 anos. Esse menor foi apreendido e esse homem foi preso, Nico. Foi ali o típico, mirou no que viu e acertou no que não viu, Nico. Olha para você ver que situação inusitada ali no centro de Goiães. Nico, eu volto com você.